Olá, boa noite! Nosso convidado de hoje é capitão de uma equipe que ganhou quase tudo o que disputou. Talvez na história do esporte, em todas as modalidades, de equipes diferentes, seja difícil encontrar um time tão bem sucedido quanto as últimas temporadas do Sada Cruzeiro. Nossa conversa hoje é com o William, que acaba de se sagrar tricampeão da Superliga de Voleibol. William, seja bem-vindo, uma boa noite pra você. Me responde aqui uma questão. É muito título. Você, em algum momento desse, já perdeu a conta? Bom, primeiro, boa noite. Agradeço o convite. Ainda não perdi a conta, não. Mas se você perguntar quantos títulos eu tenho, eu não sei. Perdeu um pouco a conta. Agora, esse time é, assim, vamos dizer, que é uma geração que a gente... Eu falei, exagerei em dizer do esporte, eu fiz as contas aqui, a gente não encontra analogia semelhante em outros campeonatos, talvez, talvez, muito específico. Mas é assim, é uma questão de recorde mesmo, né? É, eu acho que o time fez história, tá fazendo história. Nesses últimos cinco anos, a gente conquistou bastante coisa. E dificilmente nessa década vai ter um time mais vencedor do que o nosso. Principalmente no vôlei, né? Com certeza. Quer saber como que começa essa história? Qual que é o segredo desse sucesso? Então sai daí, o Palavra Cruzada está no ar. Olha só, na nossa roda aqui, a gente cercando o Willian, nós convidamos os jornalistas, tá conosco? O Felipe Drummond, que é do Jornal Hoje em Dia. Conosco também o jornalista da Rádio Tatiá e a Cláudio Rezende, e aqui da Rede Minas, com a gente convidamos a Andresa Brito, que tem, entre outros aspectos, de vez em quando, tá aí no meio de campo, falando de futebol e agora vai ter que falar de vôlei, viu? Vôlei também, você tava cobrindo, cobriu esses jogos. Eu acompanhei essa reta final do Cruzeiro. Pois é, boa. E você também é o nosso convidado. Claro que a nossa interação vai ter que se dar por meio das redes sociais, talvez você esteja até assistindo esse programa e o nosso canal do YouTube, quero aproveitar e te convidar pra curtir, se inscrever aí, pra ficar bem atento sobre esses novos vídeos, e também pra que você possa sugerir algum convidado. A gente tá recebendo essa série aí de perfis. Quem você gostaria de estar aqui no centro do Palavra Cruzada pra responder muitas perguntas? Hoje tá o Willian, a gente começa a boa noite mais uma vez. Obrigado, viu, gente, pela presença de cada um de vocês. Vamos começar na sua história, assim, vamos pegar lá como perfil, descobrir. Quando que você pensou nessa história e falou, tô no vôlei? É, a minha família é ligada ao esporte. Minha mãe é mineira de Itajubá, casada com um panamém, o meu pai era panamém, veio estudar neifei em Itajubá e conheceu a minha mãe. E minha mãe jogava vôlei na cidade dela, enfim, foi a seleção mineira na época. E meu pai sempre gostou do esporte, jogou tênis, no Panamá lutou boxe, jogou beisebol, esporte que a gente não é muito acostumado aqui. Mas é uma família ligada a esporte. E minha mãe brinca, né, que até quando era pequenininha eu dormia abraçado na bola, comia com uma perna pra fora da mesa, pra sair pra brincar e jogar futebol, enfim. Desde pequeno já sabia que ia ser alguma coisa relacionada a isso. Aí pratiquei vários esportes. Eu estudei numa escola onde, em São Paulo, né, sou natural de São Paulo, e essa escola, cada semestre, cada mês, a gente participava de um esporte diferente. Então praticava-se de tudo nessa época, handball, basquete, futebol de salão, até beisebol a gente brincava, tinha de tudo. E você vai começando a pegar gosto pelos esportes. Eu comecei a despontar um pouco pro vôlei, né, gostava e já treinava, assim, duas vezes por semana com praticamente nove, dez anos, já ia à noite pra escola pra praticar o vôlei. Fazia outros esportes paralelos, eu sempre gostei de tênis, meu pai gostava e sonhava que um dia eu fosse jogador de tênis. Até hoje eu brinco um pouquinho, mas... E comecei a jogar paralelo. E aos doze anos eu decidi. Tava federado no tênis, tava federado no vôlei. O técnico do Pinheiros, na época, foi assistir um torneio da minha escola e me chamou pra fazer partido de clube, né, federado. Na época se chamava atleta federado, hoje eu nem sei mais se é isso ou não. E eu achava o tênis um pouco monótono, eu sozinho, aquele negócio. E aí eu treinava o tênis, duas horas da tarde, às quatro ia pro vôlei, aquela bagunça barulheira, todo mundo gritando, eu falei, ah, é aqui que eu quero ficar, né. Foi pela bagunça. E aí eu optei pelo vôlei. Mas, então, com doze anos eu já sabia o que eu queria, praticamente. William, e atualmente eu observei, por exemplo, nessa reta final do Cruzeiro, nas semifinais, que o pessoal do time de futebol do Cruzeiro foi acompanhar, foi dar força. Você acompanha também outras modalidades, o time de futebol, basquete, atualmente? Hoje eu acompanho de tudo, adoro esportes. Minha televisão é ligada no canal de esportes. Hoje eu gosto muito de golfe, então acompanho o golfe também. Aprendi a gostar disso no tempo que eu passei fora do país. Mas acompanho tudo, sei tudo o que está acontecendo. Diariamente eu leio sobre os esportes, todos os esportes em geral, né. Ou pelo menos os mais citados nas mídias e nos jornais, que a gente consegue acompanhar. Mas gosto de futebol, acompanho o time do Cruzeiro. Gosto do Corinthians, por ter sido em São Paulo, sou corintiano. E cruzeirense de adoção, né, por estar aqui já. Acompanho o NBA, acompanho o basquete, tenho amigos que jogam na NBB, enfim. Adoro esportes, né. Eu acho que dificilmente a minha filha agora, meu filho que está por nascer, também vão fugir um pouco disso, porque a televisão é no canal de esportes. Ela já gosta, já entende também. Mas eu adoro, minha vida é o esporte. Você falou que é corintiano, atualmente as pessoas têm apontado o Corinthians como o melhor time na atualidade. Você concorda com isso? Você acha que tem outros times que podem estar no páreo, assim, junto com o Corinthians, sendo considerado o melhor time do Brasil atualmente? Eu acho que atualmente o Corinthians está um passo à frente. Muito méritos do Tite, eu acho. Primeiro que eu acompanho o Corinthians quando foi campeão do mundo, né. Acho que o Tite fez um trabalho excelente. E esse ano que ele ficou fora, ele fez uma reciclagem bem interessante. Então, eu vendo os jogos do Corinthians hoje, eu acredito que no Brasil é o único time que joga em estilo europeu, hoje, aqui. Você vê claramente o time jogando com duas linhas de quatro, dois atacantes com dois meias. Isso pouca gente aposta aqui. Então, o Corinthians está um passo à frente, sem dúvida. Eu acho que é um time que está jogando de uma maneira bem interessante. E, se tudo der certo, vai chegar nessas finais da Libertadores também, que é o que a gente, torcedor, gosta, né. Ô, William, você falou aí de treinador do futebol. Eu queria que você falasse um pouquinho do Marcelo Mendes. O que que um treinador estrangeiro, porque até no futebol, aqui no Brasil, é um preconceito, costuma não dar certo. O que que o Marcelo, por exemplo, e outros treinadores, no caso você que trabalha com ele, trouxe de benefício para o Sala Cruzeiro para ser também esse campeoníssimo. Por exemplo, o basquete, temos um treinador de fora, na seleção. Se a gente tem que ter esse intercâmbio, mesmo como você pensa a relação a isso? Eu acho. É extremamente válido, né. O Marcelo é um argentino. Eu passei quatro anos da minha vida na Argentina. E eu entendo que é um vôlei diferente. A Argentina joga um vôlei diferente. Então, somado ao nosso vôlei, que é um estilo de jogo de força, muito saque, muito ataque, muita potência, vigor físico. E a Argentina é um jogo mais clássico, mais técnico, de cobertura de bloqueio, toque de bola, um jogo mais refinado. Eu acho que essa mescla deu muito certo. Deu comigo lá. Quando eu estive lá, eu levei um pouco. Eu e o Wallace, que era o oposto. Não o que joga hoje comigo aqui, mas que estava em Campinas. Levamos um pouco do vôlei brasileiro pra lá, né. Essa força toda. E eu senti que... Eu trabalhei com o Weber lá, que era o técnico... Hoje é o técnico da região argentina. Foi, né. Não é mais, mas pra mim um dos melhores também que eu trabalhei. Eu senti que essa mescla dava muito certo. E o Marcelo incorporou isso no nosso time. Quando eu voltei o primeiro ano, eu voltei um pouco mais fresco, né. Da Argentina. Então, eu ajudei ele também bastante nesse lado. De colocar na cabeça dos jogadores que... Não é só a paulada, né. Aquela bola forte que ele... Que dá o resultado. Tem muita hora no jogo que você tem que usar um pouco da técnica. Trabalhar um pouco. Deixar o erro pro outro lado. O vôlei é um esporte de muito erro, né. A gente... Você vê que normalmente dão oito, nove erros de adversário por sete. Então, ele entendeu essa filosofia também. Conseguiu fazer essa misturinha aí. E deu muito certo, né. Muito interessante. Esse intercâmbio é bem bacana. E William, quando você tava lá, você recebeu proposta até pra se naturalizar, né. E hoje essa naturalização tá muito em foco até por causa de um companheiro seu, o Leal, que tá sendo falado que pode se naturalizar. Quero saber duas coisas. Você se arrepende de não ter naturalizado? E o que você acha dessa possível naturalização do Leal? O Brasil ganha muito com isso? Arrepender não, porque eu voltei pra cá e deu muito certo, né. E tá na seleção agora, né. Pois é. Então, teria já derrubado a convocação. Talvez se eu tivesse continuado lá, não ia ter esse êxito todo que eu tive aqui. Mas recebi a proposta e aceitei na época. Era um sonho, ainda é um sonho, disputar uma Olimpíada. E naquele momento, era 2010, tava bem próximo, eles perguntaram na época, engraçado, que eles falaram, você tem coragem de vestir a Celeste Blanca? Eu falei, se você me der essa oportunidade, com certeza, não tem problema nenhum. A rivalidade é muito mais Pelé e Maradona, não é nem o futebol, é Pelé e Maradona do que outra coisa. Mas aceitei mais, optei por voltar, principalmente pela minha família, já eram quatro anos fora. Então, sobrinhos, queriam me ver mais de perto, assisti um pouco o tio jogar. E eu resolvi voltar e acho que foi uma boa escolha, no final das contas foi uma boa escolha. E o Leal, eu acho que é interessante, sim. Eu acho que tudo que você pode somar, pra uma equipe ser vitoriosa, o Leal é um atleta de ponta. Infelizmente, no país dele, existe uma restrição enorme, pra se poder jogar pela seleção. Sem dúvida que se hoje a Cuba tivesse todos os jogadores que jogam ao redor do mundo, seria uma seleção praticamente imbatível pela qualidade dos jogadores. Não tenho dúvida disso. Mesmo hoje, estando na seleção brasileira, e podendo enfrentá-los de repente, saberia que ia ser muito complicado. O Leal é um atleta de alto nível, seria convocado em qualquer seleção do mundo. E ele tendo a possibilidade de se naturalizar, eu não tenho dúvidas que o Bernardo, que é um cara extremamente consciente e inteligente, vá dar oportunidade pra ele, sim. Eu acho que é mérito dele, do Leal, pelo que ele tem feito. Ele ajudaria a seleção, ia ser muito bem-vindo, com certeza. A gente tá falando de Olimpíadas. Na sua opinião, quais seriam os adversários mais fortes que o Brasil enfrenta no ano que vem, e até onde a nossa seleção pode chegar? O Brasil, nesses últimos 10, 12 anos, é hegemonia. Pode até não ter ganho tudo, mas sempre esteve entre os três primeiros, subiu ao pódio. Se parece até o Cruzeiro, né? Se parece até o seu time. Mas infelizmente a nossa cultura é um pouco complicada em relação a isso, a gente só valoriza o campeão, né? Mas eu acho que você, estando entre os três primeiros do mundo durante 12 anos, é um trabalho excelente. Se você colocar em números, o Brasil deve ter 85%, 90% de aproveitamento. É uma coisa absurda. Em Olimpíada, acho que tudo pode acontecer. As seleções se preparam de uma forma diferente pra jogar esse campeonato. Eu citaria Estados Unidos e Rússia pela tradição, pela qualidade das equipes, sem dúvida. E são duas equipes que sempre costumam dar trabalho pra seleção brasileira. Os Estados Unidos, por ser uma equipe que joga taticamente perfeita, é incrível. Se você colocar os americanos pra jogar aqui no Brasil, um na Argentina, na Europa, eles até individualmente podem até não se sair muito bem. Mas quando eles se juntam, é impressionante como a equipe joga. E Rússia é o nosso calcanhazinho ali, né? Nossa pedrinha que incomoda demais. Uma equipe com uma força física incrível. Enormes, jogadores enormes, fortes. E que tem dado trabalho. Mas eu acredito demais na seleção brasileira. A gente tem um grupo bem homogêneo, com jogadores técnicos. Hoje jogadores grandes, é o caso do Lucão. Outros que estão chegando, o Renan, o oposto, pode aparecer. Enfim, tem vários jogadores, bons jogadores com estatura já pra disputar um de frente com a Rússia. E o jeitinho brasileiro, né? Aquela nossa característica de habilidade, um pouco de malandragem. Isso incomoda eles também. Eu acho que são... Porque eles são muito novas amigas. O que fazer para esse jogar em casa também não atrapalhar como aconteceu na Copa do Mundo de Futebol, no ano passado? É, a gente tem que tentar trazer a torcida pro nosso lado, sem dúvida. Jogar em casa é um fator positivo. Eu encaro dessa forma. Eu jogo numa equipe de massa e dentro de casa a gente também tem um aproveitamento incrível. Tem que... Tudo que puder somar pra ajudar, e eu acho que o fator casa é um desses fatores, o Brasil tem que aproveitar. Acho que torcedor é torcedor, todo mundo sabe disso. Todos nós somos torcedores, né? Eu acho que se o time demonstrar vontade, disposição, que é o que o torcedor quer ver, vitórias e derrotas acontecem, o esporte é feito disso e no nosso não tem empate. Então é muito mais complicado. Então se você souber lidar com isso de uma forma positiva, com que a torcida compareça, apoie, eu acho que vai fazer a diferença sim, pode ser um dos fatores que possam ajudar o Brasil a conquistar essa medalha. A gente vai pedir licença pra vocês só um instantinho, que a gente vai continuar nesse assunto, queremos saber mais sobre seleção, expectativa, Olimpíadas. Nós vamos fazer um intervalo, é bem rapidinho, a gente volta já já. Tchau.